Ei camarada do Rio Grande do Norte, imagina mil pessoas reunidas, é muita gente não é mesmo? Agora imagina um local para essas mil pessoas receberem informações do PCdoB do Rio Grande do Norte. Pois é, esse local já existe. Isso mesmo, já somos quase mil pessoas inscritas em nosso canal do Youtube. E você, ainda não está inscrito? Então não fique de fora e nos ajude a aumentar esse número. E vamos juntos derrotar Bolsonaro nas próximas eleições. Acesse www.youtube.com barra canal M65 e inscreva-se agora mesmo. Canal M65, comunicação progressista na internet. E aí Tchau, tchau.